Gilmar Andrade, formula sua pergunta para ele também, se apresente para nós, diga que pássaro que você cria e vamos lá, manda aí Gilmar Andrade, pode falar, boa noite para você. Boa noite a todos, boa noite Gilmar, a pergunta é o seguinte, eu estou com três filhotes aqui, minha criação é Curió para canto, eu sou Gilmar e você atendendo Maranhão, eu só tenho Curió, então eu estou com três filhotes, estou com um de cinco meses e estou com dois de dois meses. Minha pergunta é a seguinte, porque eu ouço falar que eu não consigo fazer um Curió praia clássico se eu tiver três pássaros na minha casa, eu tenho que ter só um, isso procede porque assim, esses três pássaros que eu adquiri são de criatórios que eu acho que sejam renomados, que é do Almirante e dois do Capadócio. Então eu estou tentando fazer com que esses Curió, daqui a seis, sete meses, que estejam clássicos. Eu vou conseguir ter uns três dentro da minha casa? Gostei dessa bela camisa aí, adorei essa camisa, camisa muito bonita, você está muito elegante com essa camisa, olha, parabéns, você não precisava nem perguntar, era só ficar com essa camisa aí e estava tudo certo. Bora lá, Gilmar, responde aí para esse garoto aí. É, se ele não está usando a camisa de Palmeiras, deve ter ganho. Eu nem olhei que time que era, rapaz, eu nem vi que time que era, ó, é o Palmeiras, né? Pelo sorriso ganhou, pelo sorriso. Eu quero saber como é que foi o meu santo que se era. Tá, mas vamos lá. Eu até, nós estávamos trocando ideia agora, para no amigo anterior e agora. É complicado, porque você está me dizendo para mim que você tem de criadores diferentes, né? O ideal era você pegar esses dois, o Capadócio, e colocar, nem que seja no mesmo ambiente, porque ele foi feito no mesmo CD e tudo, colocado no mesmo ambiente. Uma que sou novinho ainda, não deve ter feito a muda de ninho, né? Acredito eu. Então, após a muda de ninho, você tem que separar, aí tem que separar. Agora, o outro, que é de um outro criador, porque às vezes usaram terceiros diferentes, às vezes usaram caixa de som diferente, porque a própria caixa de som diferente, diferente, ela mexe com a qualidade do CD, ela mexe com a qualidade do som, sabe? Tem que tomar muito cuidado com o do timbre, sabe? Então, não é muito complicado. Você deixar os três juntos, eu diria para você, e você vem, serve dizer isso agora para você rir. Você vai ter curinho, vai ter qualidade de canto, e eu não sei como é que foi feito o berço. Eu acredito no trabalho do Jaime, do outro menino aí, assim, eu acredito no trabalho deles, mas o problema está no teu manejo, no que tu faz. Quando o sócio está dando para esse espaço, por que que acontece com o mundo do curioso? Eu já passei por isso, está bem? A gente faz o curiosinho aqui, redondinho, redondinho, por cinco, seis meses, manda para casa de um colega, chega lá e mistura a prólica, chega lá e bota debaixo do emprego, uma qualidade ímpar, ou que não foi feito o mesmo CD, a mesma prólica. Pronto, já botou todo o trabalho do criador até dentro, entendeu? Então, é muito complicado esse detalhe. Eu diria para o amigo, para separar, pelo menos os três não são de criadores diferentes, dois são iguais. Esses dois você pode até manter juntos, porque ele deve estar corrigindo ainda, então deixa eles fazerem demanda em conjunto, não tem problema nenhum, porque é a mesma prólica, o mesmo CD, tem cuidado com o CD de beijo. Agora, esse outro, você tem que mudar como separado. Agora, quando eu falo como separado, é o que eu falo antes, qual é a metragemã da tua casa? Você entende? Esse meio ambiente inteiro que é importante, porque não adianta você ter um fundo pequeno, a gente é comprado em falar isso, a gente tem que falar, então uma pessoa tem uma casa de 100 metros quadrados, outra tem uma casa de 400 metros, esse pode ter um movimento melhor, esconder o passo do outro. Então, você tem que ser adequado a todo o seu meio ambiente. Eu diria para você, se o seu meio ambiente é pequeno, tem que dar um jeito de, pelo menos, com aquele que é do criador de diferentes, que é um que você tem, separado os outros dos seus. Quem você vai ficar é contigo.